Como essa nova forma de pagamento pode impactar no comércio. Patrota, bom dia. O que é que dizem aí os comerciantes, as pessoas que atuam no comércio de Caruaru, sobre essa novidade? Oi, Laís. Bom dia pra você. A ideia criou um sobrenome para atender idosos. Novidade que tende a facilitar ainda mais as vendas no comércio, principalmente nesse período de fim de ano, onde a economia fica aquecida e o PIX já caiu no gosto do brasileiro tem um tempo. Só no mês passado, em um dia só, foram mais de 227 milhões de transações, um recorde do PIX. E essa novidade tende a facilitar ainda mais as coisas. A gente conversa agora sobre esse assunto com Ascânio França, que é vice-presidente de Relações Institucionais da SIC. Ascânio, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade. Como é que essa novidade tende a impactar no comércio? Bom dia, Patrota. É uma novidade muito interessante, porque deixa mais competitivo o comerciante. A partir de agora, ele pode executar pagamentos ali de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil, sem depender tanto de uma estrutura externa ou de um crédito que o cliente tenha. Ele pode trabalhar compras mais rápidas, uma compra por impulso, às vezes tentar vender a ideia para o cliente de uma forma mais emocional. E o cliente vai poder fazer a transação ali de uma forma muito mais prática e também com várias ferramentas de segurança que existem hoje para proteger o consumidor. Chega justamente nessa época onde o comércio aguarda muito ao aquecimento da economia, pagamento de décimo terceiro e as vendas aumentam, né? É, exato. Com o PIX, por aproximação, o consumidor vai estar ali com o crédito na hora, vai poder executar esse pagamento de uma forma direta. O comerciante vai ter menos taxas, na prática o PIX é bem mais livre de taxas do que as outras formas de pagamento, dando uma autonomia maior. Então, esse consumidor que receber um décimo, que receber o salário, que está com algum dinheiro ali na compra e quer executar a compra de algum produto, ele vai ter uma autonomia maior e o comerciante vai ter uma agilidade maior nessa transação. O PIX já há algum tempo caiu nas graças de nós brasileiros e é algo que só tende a evoluir daqui para frente, né? Exato. Principalmente porque ele injeta um dinheiro imediato na economia, né? Enquanto normalmente nas maquinetas de cartão, nas empresas de cartão, você leva alguns dias para receber esse dinheiro em conta, às vezes 10, 15 dias para ter essa liquidação. No PIX você recebe a lei de imediato, ou seja, o comerciante já recebe o dinheiro que já pode reinvestir e injetar novamente na economia. Muito bem, obrigado pelas informações. Ascanio França, vice-presidente de Relações Institucionais da ASIC, vai ser mais ou menos como as carteiras digitais, tá gente? Esse PIX por aproximação, né? Onde você só encosta o celular ali na maquininha e já faz o pagamento. Vai ser mais ou menos assim também com esse PIX por aproximação, né? Que vai começar a funcionar em breve, tendo ali os dados cadastrados certinhos, você consegue fazer essa transação só encostando o celular. Vai ficar ainda muito mais prático, né Laís? Eu volto com você. Pois é, patriota. Se a gente já não saía com o cartão de casa, agora é que não sai mais, viu? O cartão físico vai ficar só na nossa lembrança ali guardadinha em casa, porque tudo vai dar pra fazer pelo celular, é bem mais prático, bem mais rápido, né? E coisa boa aí que tá chegando nesse fim de ano pra melhorar aí pros comerciantes as vendas. Bom, 7h37, é hora da gente ir pro intervalo. Na volta a gente fala sobre política.